Olá, você tem um minuto? Eu tenho uma palavra de Deus pra você. Se o diabo soubesse que Daniel ia ter tantas vitórias depois da cova dos leões, ele não teria mandado Daniel pra lá. O diabo tentou amputar o propósito de Deus. O diabo tentou cercar Daniel. O diabo tentou intimidar Daniel, dizendo, onde está o seu Deus aí? Agora você está na cova e os leões vão te devorar. Mas Daniel era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, um homem que vivia em oração e que acreditava naquilo que Deus tinha falado pra ele. Eu quero dizer uma coisa pra você. Não importa se hoje você está vivendo na cova. Não importa se hoje o mundo está te pressionando e você está em tanta pressão, os leões estão perto pra te devorar. Às vezes a crise chegou na sua casa pra dizer assim, acabou é o seu fim. Não importa. Deus está com você ainda que você esteja na cova. Deus está com você ainda que você se sinta quase acabado. E ele vai te levantar, e ele vai te abençoar, e ele vai te prosperar em nome de Jesus.